Música Que maravilha galera, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês aí do planeta Terra Nesse novo ano que se inicia aí né Aí vocês vão assistir esse vídeo aí, por isso que eu estou dando bom dia também Boa noite, tudo isso e muito mais para vocês Que entre este ano de 2023 maravilhado com grandes bênçãos O Senhor né E saúde, paz, amor e alegria e com fraternidade e gratidão Confiando no Senhor Jesus Porque na palavra do Senhor diz Deleita-te também no Senhor E Ele considerar o que deseja o teu coração Salmo 37 versículo 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele fará Então vamos aí Iniciando aí o novo ano Foi muito maravilhoso né A passagem do ano novo Vamos orar né, junto Provar o joelho Aí já temos um novo presidente aí Para dominar o nosso país E nós entrega ele na mão do Senhor E crê que vai dar tudo certo Que queira ou que não queira né Mas Ele que vai tomar conta Então vamos orar Porque só Deus é o caminho A verdade e a vida Vamos orar para que Ele faça um bom trabalho Nosso país Nosso país está carente Nosso país é rico Você vê que a Copa do Mundo né Que foi iniciada aí no Catar Um país que Esse país cabe dentro do estado de Sergipe O qual nós estamos saindo dele agora Pegando a fronteira aqui Da Bahia né Então galera E o Brasil Quantos estados não tem Que dá o grupo de Sergipe né Nosso país chamado Brasil E o Catar cabe dentro Que é um país dentro do estado de Sergipe Então nós estamos um país rico Maravilhoso Mais de 200 milhões de pessoas De habitantes Esse é o nosso país Então galera Estamos aqui já No território baiano Como você vira pra Bahia Já estamos aqui Na BR 235 A famosa rodovia do vaqueiro Então vamos mostrar mais uma palhinha Nessa tarde Maravilhosa Céu bonito Horizonte Maravilhoso Nessa tarde De domingo Esse negócio de política né Que não vale nada mesmo E vale muita coisa né Porque tem Tem que ter Que é do começo do mundo aí Aí você vê Teve o maior evento Do planeta Terra Que é a Copa do Mundo Aí sim Mas a nossa seleção Não chegou lá Chegou até as quartas De finais Perdemos Com a irresponsabilidade Lá do técnico Tite Que eu sabia Eu sabia E já tinha falado Que perdemos Copa América Copa do Mundo Como é que o cara desse Já está na seleção Não pode né galera É quatro minutos Para a cacificação Perdemos O jogo Para a Croácia Como é que pode Aí pronto Ainda bem que agora Vai mudar né A nossa Copa do Mundo De 2026 Que vai ser realizada Em três países Canadá México E Estados Unidos Nós vamos ter Outro técnico Para Para o selecionado brasileiro Esse aí Eu já sabia Que não ia ganhar nada Ia botar Mais de 200 milhões De pessoas Para Sofrer Né Vamos botar Para ver Para ver A lamentação Da galera Agora o que resta aí É Campeonato regional Campeonato estadual Campeonato brasileiro Libertadores das Américas Depois a Copa América Né Do nosso Que vai ter Quem sabe No qual é o país Vai ser realizado Depois As eliminatórias Para a Copa De 2026 Seis E Por isso aí Nós vamos comentando Aqui galera No canal Porque na minha volta Só escapa Quem voa E vamos mostrando aí As BR Brasileira aí Nordestina E as grandes Capitais E cidades Sítios E fazendas Beleza Esse buraco Também Que a gente Tem que ficar Desviado Né Nesses buracos Abuzou aí Vamos passar ele aí Tá muito devagar Nós temos Muitas Estradas Pela frente Aí Para a gente cortar Nesta noite De Ano novo Ele vai Para perto Né E Com certeza Ele vem das Praias Aí Das Praias Segipanas Ou dos Boneyaro Aí Segipano Também Né A galera Aproveita aí O dia Dia de ano Pra Virar toda A mazela Do corpo Tomando banho Se limpando Pra Começar o ano Feliz Ele já Quero mandar um forte Abraço aí Pra meu amigo Acran Caminhoneiro Qualificado É o homem Da merceninha Dar um abraço Aí Pra Genício Caminhoneiro E empresário Lá Do Estado Rio Grande do Norte Na cidade De Açú E aí Já tá Com seu Betrugão Aí Com o Betrug Pra carregar Pesado Essas caras Dando aí Na cidade Campinas Campina Grande Campina Grande No estado Da Paraíba Feliz Ano Novo Genilson O famoso Cara de Sapo O Sapo Amém Dando T be Dando Pesado Pesado Anovo тон Contin for Be 86 chords Bar Então galera, vamos mostrando aí essa rodovia do Vaqueiro aí, nós vamos pegar uns trechos ruim pela frente, mas é assim, vamos tirando de letras e passando devagar devagarotes para não derramar água do corote e vamos aí, na paz e na graça do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos e eu creio que ele está nos guardando e guardando você também e vai assistir esse vídeo, dando glória e aleluia, comendo pipoca e assistindo no telão da sua casa, da sua sala, do seu quarto, é um canal que não tem palavrão, só tem glória e aleluia e meditação da palavra do Senhor, lá no Salmo 91, versículo 7, que diz assim, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? então, é só confiar no Senhor, galera, irmão, queridos e amados do canal aí, vamos, não se esqueçam, já vamos dar aquele joinha, aquele like, né, e comentar o vídeo também, viu galera, que é bom, elogios e crítica, nós acertamos tudo, né, sei que você não vai te dedicar, né, e a palavra de Deus é eficaz, né, nós sempre estamos falando no versículo da Bíblia Sagrada, porque na palavra do Senhor, lá no Salmo 93, 23, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então se nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso pastor, nada não vai faltar, e se faltar, ele vai interar, amém? Olha o busão também aí, galera, vimos lá atrás disso aí, vem tudo aí das praias dos Bodeários, Bodeários, como nós passamos ali em Itabaiana, que tem muitos Bodeários lá, verdade? Então galera, vamos aqui Espilitando a BR 235 aqui A famosa rodovia Do Vaquê Eu gosto de sair aqui para a esquerda Que tem uns buraquinhos ali A gente que já está Qualificado Já salvando as cartérias Aí A gente volta a pegar Nossa mão É galera, já está se misturando O dia com a noite E vamos agradecer a vocês A gente vai assistir o vídeo Agradecer Pela paciência de vocês E vocês nos prestigiar O nosso trabalho Que a gente faz com amor Para vocês aí galera Beleza então Então eu deixo para vocês Mais uma vez Esse primeiro de janeiro De janeiro De 2023 É 23 Um feliz ano novo Beleza então Valeu Tudo de bom Tudo de bom E aí E aí E aí